Bom, olha, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba faz um alerta para a necessidade de cadastramento biométrico para as próximas eleições. Thais Aureliano, oi Thaisa. Na última eleição a gente viu que não foi exigida a biometria na hora de votar, mas para as próximas eleições esse procedimento vai ter retorno. Então todo mundo que não fez a biometria vai ter que passar por esse processo. Nesse momento já pode adiantar esse serviço para as próximas eleições para evitar então filas e outros congestionamentos nos serviços. Sobre o assunto eu converso com a Vanessa do Egito, ela que é secretária da Corregedoria aqui do TR da Paraíba. Vanessa, muito obrigada pela participação. Já dá para adiantar essa biometria agora, não é isso? Com certeza, já foi retomada aqui em João Pessoa. Então todos aqueles que não fizeram a biometria terão todo este ano para fazer até maio do próximo ano, quando fecha o cadastro para as eleições de 2024. Um procedimento agendado, onde é que faz? No Fórum Eleitoral de João Pessoa, ali por trás do shopping Tambiá. Funciona de segunda a quinta, de 12 às 19 e na sexta-feira de manhã, de 7 às 2 da tarde. O atendimento primeiro é online ou você liga para agendar ou é só horário de chegada? A pessoa pode requerer o alistamento eleitoral pelo título net, pelo site do TREPB, www.tre-pb.jus.br, mas a coleta de dados biométricos tem que ser feita presencialmente. Ou pode ir diretamente ao Fórum Eleitoral de João Pessoa, por trás do shopping Tambiá, e fazer já todo o formulário e a coleta de dados biométricos. Já leva algum tipo de documentação ou já se tem esse cadastro requerido anteriormente? Já ficou lá no banco de dados desse eleitor? Mesmo que já tenha requerido anteriormente, tem sim que levar documento para comprovar a sua identidade, para dizer que é você mesmo quem está requerendo. Então, comprovante de residência e um documento oficial com foto, a exemplo da carteira de identidade. Há uma preferência no atendimento, por exemplo, pessoas mais idosas, gestantes? Com certeza. É feita uma triagem na fila. Nesse momento agora, nós estamos com uma grande demanda por conta do SISU. Vários eleitores que estão tirando, se alistando como eleitor pela primeira vez agora, estão procurando o Fórum Eleitoral de João Pessoa para já fazer o requerimento e a coleta de dados biométricos. Posteriormente, é um procedimento rápido? É um procedimento rápido, sim. Não é tão rápido quando não há coleta de dados biométricos, mas é cerca de 20 minutos por eleitor. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto com você. Thaís, a dizer da importância de estar em dia com as nossas obrigações aqui com o nosso país, principalmente com a questão eleitoral. Olha, a polícia...